E no Dica da Semana de hoje, o Luiz vai falar pra nós sobre freios, um dos itens mais importantes na segurança do motociclista. Luiz, faça essa dica pra nós aí. Na Dica da Semana de hoje, vamos falar sobre freios. Nas motos com freio a disco, dianteiro ou traseiro, mancorta, os dois funcionam da mesma forma. Uma das peças responsáveis pela frenagem é a pastilha de freio, item de maior desgaste no sistema. Uma observação muito importante na manutenção das pastilhas de freio é o cuidado que se deve ter na lavagem da moto. Pois é, fuja daqueles locais onde se lava a moto e depois pulveriza-se querosene. Pois bem, o querosene é um sorvente que leva óleo na sua composição. Caso alguém ainda não saiba, o óleo é um excelente redutor de atrito. E os freios, que vêm de atrito, entre pastilhas e disco de freio. Eles são que nem sogras, adoram atrito. Bom, se a gente melecar o disco de freio com querosene, na primeira frenagem o óleo vai impregnar nas pastilhas. E você terá nas mãos uma moto sem capacidade de frenagem. Sabe o que vai acontecer? Você terá de desmontar o sistema, retirar as pastilhas e lixá-las, até sair todinho o querosene. Ou então ficar uma semana rezando pra ninguém que tá na sua parte. O nível do fluido de freio nunca deve ser completado. Quando a marca chegar no logo, o mínimo, significa que sua pastilha de freio chegou ao fim. Agora, se chegou na marca e sua pastilha ainda não foi utilizada completamente, solicite a um profissional verificar o sistema completo, pois poderá haver vazamento em alguma das mangueiras. Pois bem, foi esta a dica da semana.